Tomada 4, Take Making Off Oi, eu sou a Bruna Tedi, eu faço a Erika Pra mim foi muito difícil fazer a Erika Porque na verdade ela é muito mais santa do que eu Brincadeira Olá, meu nome é João Paulo Lorenzon Eu faço o Fábio O Fábio é um estudante de jornalismo Disposto a tudo pra conseguir o que ele quer Não importa qual caminho nem qual a distância É a história de um cara em busca do sucesso Vale a pena? Meu nome é Paulo Jordão Eu vou fazer o Ricardo Cadão Ele é dono de uma assistência técnica e venda de televisores usados Na verdade o Cadão ele é o retrato da sociedade brasileira Que um dia pensou que abrindo um pequeno negócio Estaria garantindo sua estabilidade financeira Mentira Oi, eu sou a Silvinha Faro A minha personagem é a Laura A Laura tá passando por umas dificuldades Ela tá prestando vestibular, tá no final de namoro Mas lá pro meio do filme acontecem umas coisas e a vida dela muda Você vai ver Meu nome é Marcos Mion Bom, eu faço aquele que se fode O nome dele é André Eu sou o Eduardo O Eduardo é um cara batalhador, sonhador Que quer muito ser ator É um apaixonado Um apaixonado pela arte, um apaixonado pela vida Vinícius Campos na vida real também Quer ser muito ator E esse filme é a realização do meu sonho Eu sou Tina Rinaldi Meu papel no filme é o de Nita Nita é uma mulher decidida, desbocada O astral dela é lá em cima Eu sou Luciano Gatti Tô fazendo o Guiga O bom Vivã E o contador de histórias da turma Talvez um futuro político brasileiro Só que a diferença é que Ele é muito verdadeiro nas intenções Eu sou a Bárbara Paz Tô fazendo a Carolina E digamos que a Carolina é assim É um bichinho meio arisco Que não tá nessa esfera Tá nessa vidinha bundana Tá em outro patamar Câmera, assa! Ai, caralho! Abre o portão! Ai, que caralho! Ai, que caralho! Brasil! Golaço! Brasil! 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 Asta la vista! Bebe! Vamos lá. Depois de alguns meses, como simples revisor, finalmente chegou a minha vez. Eu consegui uma rara vaga de estagiário na redação de um jornal de grande circulação. Meu editor está preparando uma matéria especial, o comércio do sexo nas grandes metrópoles. A minha função é apenas recortar anúncios que estejam oferecendo prazeres, programas em revistas eróticas especializadas e localizar sites na internet, cujo tema seja pornografia. Mas é claro que eu não me satisfiz com uma missão tão simples e decidi. Vou investigar o comércio do sexo por minha própria conta, vivendo as situações de perto. Quem sabe eu não salto de um pequeno estágio e chego logo a um grande prêmio jornalístico. O início de tudo isso, vocês já sabem. Foi numa casa de relax, onde era prometida uma massagem tailandesa. Foi, eu posso dizer, a melhor punheta da minha vida. E eu nunca mais vou esquecer aqueles peitos. Ah, antes que eu me esqueça, meu nome é Fábio. Mas pra investigação eu escolhi usar um pseudônimo. Dino, o grande. Não, não, Regina, fica tranquila. Ô, Bete, eu não entendo. Tem meninas que estão trabalhando, começaram a trabalhar agora como modelo. Estão ganhando grana, estão faturando. E eu, que já trabalho há um bom tempo, eu não tô ganhando nada. Carolina Carol, lá vem você de novo. Eu já te disse, essa profissão, ela não conta tempo de trabalho, idade que começou. Não conta dedicação. E nem respeita a seriedade. Marca passagem pra Milão amanhã. Isso. Tá. Não, a gente paga um acompanhante. Não, mas manhã a gente não pode levar. Avisa pra ela que aqui não é concurso de Miss. Aqui é business. Ok. Carol, tem que ter paciência. Os cachês são horríveis. Mal pago táxi de de volta. Vocês me colocam pra desfilar numa lojinha de periferia. Onde que tá na moda é desfilar moda jovem. Ah, tenha paciência eu, né, Bete? Tá bom. Compra mais a passagem da mãe da menina. Mas se alguma tia for junto, eu juro, olha, eu juro que eu espalho pra todo mundo que essa menina é sapatão. Bete. Carolina, quer saber de uma coisa? Você tem peito, tem bunda, tem coxa, tem tudo que o homem gosta de ver e agarrar na mulher. E aqui não rola isso. Quem contrata, Carol, quer outro tipo de mulher. Bem mais magra. Eu não sei se tá certo, se tá errado. Eu não quero nem saber. E você, dona Carol, não ajuda em nada. Dando suas briscadas em sorvetes e hot dogs por aí. Põe na sua cabeça de uma vez por todas. Dois quilos a mais é como se fosse vinte quilos. Ou você pensa que eu não sei, que tem muita roupa que não entra em você. Carol, eu vou resumir pra você. Quer ser modelo? Come alface. Você tá com fome, Carol? Muita fome. Eu tô falando fome. Você come mais alface. É alface. Guarda isso pra você. Alface. Só alface, cara. É alface. Alface, hein? Vocês querem ser modelo? Tem. Vocês querem ser modelo mesmo? Tem. Então aprendam desde já. Alface da câncer. Tá legal? Alface da câncer mesmo. Tchau. Lembre-se, cara triste não vende nada. Ok? Entenderam? Ação. Corta, corta, corta. Quando eu falo corta, é corta. Ok? Agora eu vou fazer uma imagem de close de cada um de vocês. Ênfase na mordida do sanduíche. Tá com vontade. É o grande momento de vocês. Ok? Ação. Ô, hambúrguer garantido, é o seu dinheiro de volta. Vocês têm que passar isso. Close, olha o close. Isso. Não, querido, não. Só que é um comercial de comida, gente. Eu preciso de dentes limpos, brancos, sabe? Sorriso hollywoodiano. Na boa, seus dentes são um pouco amarelados. Tem que fazer um tratamento dentário. Ok? Não leva a mal, não. Vamos lá. Vocês, gente, é a oportunidade da vida de vocês, entenderam? Então dá ênfase, verdade, tá? A ação. Mais metros e mais economia. Pra que folhas duplas se uma é suficiente? E pra que tanta alvura? Pra que tanta alvura, tanta brancura, se logo depois de a gente nem se lembra da cor mesmo? Um perfume dos deuses que leva você aos céus, eleva ao paraíso e faz você sentir um alívio sublime. Nada como um perfume complementar. É a sobremesa dos espíritos. Gravando. Papel higiênico pluma. Eu só falei gravando, eu ainda não falei ação. Espera o ação. Tá bom. Desculpa, agora vai. Esses amadores são assim mesmo. Gravando. Ação. Papel higiênico pluma. Ultra gostoso. Fofinho. Lisinho. Você usa e não sente. Uma verdadeira almofadinha. Papel higiênico pluma. Ah, que suavidade. Ok. Oh, esqueci de perguntar. Tem cacheteste? Adão, eu sei que você tá aí, ó. Atende, seu viado. Você tava precisando e eu te emprestei a grana. O prazo que eu te dei já passou. Faz mais de seis meses. Eu não sou tua mãe pra te sustentar. Sorte sua que eu sou evangélico. Seu filho da puta. Duas contas de luz atrasadas. Três de telefone. Celular cortado. Aviso de despejo que já contestei. Banco que não sai do meu pé. E uma agiota crente que pensa que eu sou o diabo. Não. Eu não tô ferrado. Eu tô é fudido mesmo. Cadão? Ô, Cadão. Ô. Fala, maninho. Você tem uma grana pra me emprestar? Porque eu vou sair com a Laura e eu tô meio duro. Ai. Dá uma olhada pra minha cara e vê se é cara de quem tem grana, cara. É. A carreira de ator não tá começando a dar uma grana, não. Então, hoje eu vou fazer um teste pra um comercial. Passou? Não. É o terceiro da semana que não. Comercial de quê? De salsicha. Eu era uma salsicha animada que falava com um porquinho. Seu porquinho, você sabe que eu sou a salsicha mais comida por aí? Aí o porquinho dizia, não. É que eu sou uma salsicha saudável. Eu tenho o menor teor de gordura. Eu faço trekking, jogo vôlei, corro. E além do mais, eu tenho uma alimentação balanceada. Que coisa mais idiota, cara. Isso aí vende? Acho que sim, né? Só coisa idiota que vende. Mas você não consegue nem papel de salsicha, pô. Calma, maninho. Ainda tô no começo. Mas minha carreira nasceu pra coisas mais consistentes, mais cabeça, saca? Tipo, diálogos shakesperianos. É. Você podia pelo menos vender salsicha por enquanto, né, cara? Maninho, Ricardo. Eu bem que queria. Mas ninguém me escolhe. Valeu, meu grande, valeu. Segunda-feira eu vou fazer um teste pra terreno de cemitério. Aí é nóis na fita, pô. Deus, menino. Não sei se você pretende... Você não tem um lenço aí, não? Hã? Lenço. Nariz. Mas eu só sei que te amo demais... Valeu. Não sei se você pretende... Caralho! Que merda é essa que você fez no meu lenço, moleque? Ué, eu pedi o lenço, não pedi? Sabe uma coisa que me revolta nesse bar aqui? É ter lugar pra beber, ter lugar pra sentar, tem lugar até pra tocar música lá. Mas não tem um lugar decente pra cagar. Mas peraí, Gui, aqui não tem banheiro? Se é que pode chamar aquilo de banheiro. É tão pequeno, cara, mas tão pequeno... Que você tem que aprender a baixar a calça até os pés... Sem afastar um joelho um do outro. Pode isso, cara. Que porra, Gui, às vezes eu não te entendo, cara. Cara, você só fala bosta, cara. Não, André. Eu não falo bosta. Eu faço bosta. Que culpa eu tenho de ter o cu frouxo? Agora vai me dizer que você não tem prazer em dar uma cagada. Eu? Quanto maior o cagalhão, maior é o prazer. Essa é minha teoria, viu? Mais sofrimento, mais gostoso é. Mas vocês sabem, né? Que além de cagar, o meu fraco aqui é morrer. E aí, André? Não vai dar uma cantadinha hoje? Não. Porra. Porra, cara, eu tô... Eu tô preocupado com o meu pai. Acho que não vai ter jeito mesmo. Pô, o velho vai ser internado amanhã mesmo. O ele ainda tá desempregado. O meu pai achava que o emprego que ele tinha, o da telefônica do governo, era pra sempre. Acho que demissão é um negócio que o velho nunca esperava, cara. Mas hoje em dia é assim, né? Globalização, terceirização, julgamento de custos, privatização. É porra nenhuma, moleque. O que você entende disso? Quem é o seu vendido? Isso não são só números, não tem vidas de pessoas por trás, tá entendendo? Ah, vai cantar, vai, André. Ok. Relaxa, André. Que merda, hein? Sei lá, cara. Ou o pai dele era incompetente, ou tava lá porque era cabide de emprego. Eu vou ver a Laura. Hum, namorinho antigo, né? Pensei que você ia me buscar pra sair. No fim, é só essa passadinha rápida? São os bicos lá na empresa de eventos. Eles tão me tomando mais tempo do que eu esperava. Você foi lá no barzinho com o pessoal hoje? Não. Não, eu até tava afim, mas aí depois eu desencanei. Edu, o que que tá acontecendo? E lá vem você de novo. Ah, você tá estranho. O que você quer que eu faça? Laura, é coisa da sua cabeça. Eu tenho trabalhado muito. Eu tento um monte de coisa e nada acontece. É só isso. Sabe o que eu acho? Que você que tá nervosa porque vai tentar vestibular pela segunda. Ah, tá bom, Edu. Olha, não precisa ficar me lembrando toda hora que é a segunda vez. Será que tudo isso é igual? E aí, Edu. Sentiram minha falta? É, você não aparece mais no barzinho. É, eu... Eu ando ocupado. E a Laura? Acabei de deixar ela em casa. Tava meio brava porque ela disse que eu não tenho tempo pra ela, mas é normal. Eu queria te contar um negócio. Sabe o meu estágio no jornal? Aquela reportagem sobre comércio de sexo? Tem. Então vem cá. Edu, eu resolvi investigar pessoalmente. Como assim investigar pessoalmente? Eu tô indo em casas de encontros, tô indo em sex shops. Ah, você não sabe. Eu tô fissurado por uma mulher peituda. Ela tá em todos os meus sonhos, cara. Não sei. Você não era vizinho até um tempinho atrás? É, até um tempinho atrás. Sabe o codinome que eu uso agora? Dino, o grande. Comecei a pesquisar também sobre sexo bizarro. Sexo com animais na internet. Animais? É. Com cachorro, cavalos e até enguias. A ver, isso não é perigoso. Sei lá, não é melhor falar pro teu chefe? Se eu contar pra ele, ele não vai deixar eu fazer. E é a minha grande chance, cara. Cê sabe. Laura, Laura. O Eduardo é doidinho por você. Cara, dá pra perceber. É. É a carreira de ator dele que não deslancha e ele fica nervoso. É isso. Cê quer saber? Ele tá cansado de ser um meninão adolescente. É isso. Mocinha, mocinha, por favor. Eu hoje começo as aulas de Feng Shui? É, hoje sim, senhora. Será que me dá só um minutinho? Laura, cê pega no pé demais dele. O meninão gosta disso. Cê pode me explicar o que é Feng Shui? Feng Shui é a harmonização do ambiente com a pessoa. É isso. Sabe que eu não sei, eu fiz a minha matrícula porque eu pensei que fosse diferente, que Feng Shui fosse igual o Tai Chi Chuan, com exercício de corpo. Ô, Laura, Laura, me responde uma coisinha só. Menina, uma coisinha. Ainda tem vaga pra aula de tarô? Tem curso de mandala, certo? Não. Laura, ouviu bem. Cê já deu ou não deu pra Eduardo? Deu ou não deu? Ou tá enrolando, próprio coitado? Deu ou não deu? Senhor presidente do Banco Central, eu sei que os ternos que o senhor usa são caros. Provavelmente o seu afaiate deve ser um dos bons dessa república. É claro, é óbvio que em reuniões internacionais o senhor tem que estar impecável. Já pensou andar com a sola do sapato meio gasta? Onde já se viu? Aí sim é que os órgãos internacionais não vão emprestar nenhuma grana pra nós, não é mesmo? E eu, mais uma vez... Olha, desculpa te incomodar com miudezas, mas eu quero reivindicar apenas duas coisinhas. Primeiro, eu dispenso que o senhor me represente e eu quero minha parte nessa verba de representação em dinheiro. Segundo, me repassa a minha parte dessas granas emprestadas lá de fora que eu tô precisando. Porque o senhor não deve saber, é claro, mas elas não chegam até mim. Em suma, o que o senhor faz é estelionato. Dizem que per capita a dívida de cada cidadão é de 5 mil dólares. Eu sei a minha dívida e pelo menos eu quero saber minha parte no resto, na divisão da receita. Eu dou 72 horas pra que o senhor responda, e publicamente. Caso contrário, eu não posso garantir sua segurança. Assinado, o senhor já sabe quem é. Todos nós temos medos, então tenha medo também. Quem é? É, Dino, o grande. E a senha? Gang Bang. O que chegou de mais novo, hein? Pelo telefone, eu achei que você fosse mais velho. É, eu tenho cara de menino. O que é que você faz? Eu estudo. Tem uma moçada aí do interior, que andou gravando transa com um cavalo. Pônei? Você se amarra nisso? É pra uma brincadeira com um amigo meu. Isso que nós acabamos de ter aqui é a essência do que é teatro, do que é cinema, do que é televisão. Essa é a coisa da interpretação. Eu quero agora que vocês preparem uma cena que revele algo pessoal de vocês. Aí cada um vai vir aqui na frente e vai apresentar na frente dos outros. Tá ok? Vamos lá? Eu tinha 13 anos e tinha um grande amor. Ela era linda. Os lábios carnudos, o olhar expressivo, o nariz pequenininho e arrebitado. O amor era platônico, é verdade. Nós estamos aqui do lado de trás de tudo o que acontece do outro lado. A gente abre a revista e vê o quê? Pessoas felizes, artistas, celebridades, políticos, gente de destaque. Meu Deus, eles devem ter tudo, né? Um monte de gente quer alguém e nós. Um monte de gente quer ninguém. Pra vocês eu não sei como é. É fácil? Pra mim não. Eles. Eles que aparecem são sempre personagens. E nós parece que sempre seremos só plateia. Eu tô tentando mudar de lado. Mesmo que às vezes pareça que eu não vou conseguir. E agora pra gente terminar essa aula de hoje, vamos gritar aquela coisa que a gente grita, que é a palavra que todo artista diz quando quer desejar boa sorte. Vocês sabem o que é, né? Vamos lá? Um, dois, três e... Mena! Ô Eduardo, olha a hora, menino. Olha, é o seguinte, presta atenção. Pras três finalistas, você tem que entregar esses três arranjos de flores que é do nosso patrocinador. Você não vai esquecer, né? Não, não esquece. Tudo bem? Beleza. Posso ficar tranquilo, ó. Então tá. E no final, sim, dá aquela grana. E agora no terceiro Miss Beauty 2000, a lembrança para as premiadas, um super arranjo de flores da Floricultura Rosa Pulpa. E nesse momento, o senhor Eduardo, que é representante da empresa de eventos da Hora, vai fazer a entrega de arranjos para as nossas finalistas. E a nossa terceira colocada, Érica Andrade, da Cidade Américo de Campos. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus. Agradecer também ao meu pai, a minha mãe, a todos os meus familiares, a inspiração que eu tive em alguns livros, principalmente o Pequeno Príncipe. E também a todos vocês, a você. Desculpa, eu tô um pouco nervosa. Obrigada. Aí a emoção é a nossa primeira colocada. Parabéns. Nós da organização queremos agradecer ao Salão de Cabeleireiros da Dona Madalena, a padaria do Sr. Joaquim, que forneceu os nossos lanches, a sapataria do Sr. José. E está encerrado o terceiro Miss Build. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou o Guiga. O senhor tá lembrado? O amigo da Laura. É. Aquela vez. Sim. Ela tá aí? Não, olha, ela saiu, foi pro cursinho, depois ia dormir na casa de uma amiga, né? Tá. Olha, eu sei que o senhor vai achar meio estranho, mas eu preciso lhe pedir um favor. Eu preciso muito, mas muito mesmo usar o banheiro. Ou alguma coisa de ruim, muito grave pode acontecer. Obrigado. 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 Caralho. 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 Desce, hein? Você vai ter que descer. Pelo amor de Deus. Parra. Parra. Não foi. Puta que eu pariu E agora, meu Deus? Meditação pra resolver o problema Almoço, ayuruka, vai, cocô, vai Agora vai Agora foi Isso que dá como essas merda de cachorro quente por um real Meu Deus, tô fodido e agora? Respira fundo, calma Tchau Hasta a vista, baby Puta Puta Olha, Guiga, eu também sou revoltado, tenho um monte de problemas, sabe? Só me dou mal Não fico por aí reclamando de tudo, fazendo pose com cara de coitado Meu sonho é ser ator E eu sei que vou ter que ralar muito pra chegar onde eu quero Não tem caminho pronto pra ninguém Cada um tem que inventar o seu Olha aqui, Edu, você também não reclama, viu? Porque tem muita gente tentando ser ator, ser outras coisas e não consegue nada Você pelo menos tá conhecendo gente, tá fazendo contatos, é assim que começa Ah, que eu estudo, né Carol? Eu não quero ser mais um aventureiro e pronto Eu acho que você devia correr mais atrás Sei lá, se fosse o caso, trabalhar como faxineiro numa produtora, né? Ou numa emissora de TV, mas tá lá dentro, entendeu? Você fala isso porque teus pais te sustentam Agora eu, se dou mole, não faço um bico aqui, um outro ali, no final do mês eu não tenho grana, não A Carol pelo menos vive por conta própria, né? É, mas eu não faço o que eu quero Eu? Você é um jornalista só de reportagens especiais Eu não sei o que eu vou fazer, cara, na vida E quer saber? Eu não tô nem preocupado Quem tem que tá preocupado são meus velhos que me sustentam Chamando o seu Eduardo, chamando o seu Eduardo Acorda, Edu, terra a câmbio Nossa, vocês não sabem a mulher que eu conheci Gostosa? Não dá nem pra descrever, ela é Miss, candidata num concurso de beleza Você não esquece que a Laura é sua namorada há anos Entrou na sessão romântica agora Desculpem, mas eu tenho um trabalho a fazer E se puder, quero estar com você Inside a broken clock Splashing the wine With all the red lights Taxi, we'd rather walk Huddle our doorway With all the red lights Ô João Já trabalhamos há tanto tempo juntos E você nunca me falou sobre isso É verdade que você é um homossexual recuperado? Quando a gente entra pra igreja A gente deixa a nossa vida anterior no passado Mas na verdade, você era ou não era homossexual? Se eu era gay? É Eu era sim Se é isso que você quer saber Mas hoje eu tô recuperado Glória ao Senhor Aleluia Amém Amém Puta, a gente não fez nada Caralho Não, eu não te falei que isso aqui ia ser muito fácil Vambora logo Tinha um fudo hoje, hein Ele não faz alguma coisa Ô moço, moço Ele é meu amigo, cara Solta André Puta que pariu Ô, por favor Solta a gente, gente estulhante, cara Quem de vocês é o Cadão? Cadão? Porra, vocês estão atrás do Cadão? Cadão nem tá aqui, caralho Não vem com onda pra cima da gente, cara Quem é o Cadão? Vai falando Vai falando Isso pra você não mentir pra mim, hein Meu, você acha que a gente ia mentir pra vocês? Eles tem bom cara ser gente boa, né? Olha, isso é muito engraçado, viu? Bota outra pra mim rir Fala desgraçado Gêmeo, meu amigo Gêmeo Gêmeo que eu quero ver quem tem alma forte aqui Quem é esse diabo do Cadão? Eu quero saber já Cadão é meu irmão, porra Mas ele não tá Ninguém aqui é o Cadão, não O Cadão não tá Ele saiu Eu nem sei se ele vai voltar hoje A gente só tava dando um tempo aqui na loja dele Desta vez vamos deixar barato, hein Porque a gente é homem de Deus E não perdemos tempos em batendo em molequinhos Porque pra mim Todos vocês E que Deus me perdoe Tem o cu frouxo Eu pelo menos tenho E não batemos em mulherzinha O negócio é o seguinte Este tal de Cadão Deve uma grana pro nosso chefe E a grana do nosso chefe É a grana da nossa comunidade Diz a ele Ou ele paga Ou devolve o carro Que é a garantia E o prazo é pequeno E a gente costuma ter saudades Quem é mesmo o irmão do Cadão? Eu Você sabe quantos dentes você tem na boca? Tudo bem que eles são meio amarelos Mas eu te garanto que se nós voltarmos aqui de novo Eles não vão ficar aí um grudado do lado do outro Por isso reza, viu? Seu... Viadinho Preciso ir no banheiro Então, turma Eu gostaria que vocês agora me acompanhassem No movimento básico da meditação Ô, Anitta Anitta, menina Me chama de Anitta Tá bom, Anitta Mas afinal de contas Quantas vezes você se casou, Anitta? Olha, Carol Entre idas e vindas Devo considerar que foram cinco vezes Cinco maridos E você, Carol Não pretende se casar? Ah, eu não sei Sou muito novinha ainda, Anitta Claro que vai se casar Ou vai fazer igual essas mariafas de conta moderninhas Que vivem dizendo Não sei, não vou me casar Acho uma caretice Essas são aquelas que no primeiro piscar de olhos Estão vestidinhas de noiva Cafonérrimas Subindo as escadarias da igreja E convidando os vizinhos pra padrinho É, Carol Anitta tem razão Um monte de meninas ficam dizendo que vão fazer o contrário E na hora H, ó Viram verdadeiras mocreias E a senhora, dona Suzy Casou virgem? Ah, eu casei Mas, ó, gente Eu não me arrependo, não Foi bom É, a primeira vez assim doeu um pouquinho, né? Mas tudo bem Agora só o meu marido é que gozou Casou com 30 anos Demorou tanto pra dar Que o cabaço lá embaixo Pensou que tivesse selado pra sempre Gente, assim vocês acabam me assustando Sobre casar ou não casar Sabe o bom de casar com vários homens? Você fica conhecendo vários tipos de pinto Vocês conhecem o pênis couve-flor? Couve-flor? Como é que é isso? É tremendo de um saco grande e frouxo Com pinto bem pequenininho Uma coisa certa que eu aprendi é o seguinte Homem que é homem Tem o pênis torto pro lado direito Porque se for torto pro lado esquerdo Pode desconfiar Vocês ficam rindo, rindo Mas na verdade Eu quero saber se vocês foram felizes na cama Se vocês foram bem amadas Ah, minha filha Eu vou dizer, viu? Eu, essa coisa de ver estrelas no céu Chão tremendo Eu nunca passei por isso, não A senhora nunca gozou? Eu não Uma vez eu peguei um virgem Sabe o que aconteceu? O quê? Nada Ele não sabia onde enfiar Gente, a gente precisava resolver o probleminha da dona Suzy Ih, minha filha Comigo, você não precisa se preocupar, não Eu, a próxima vez que eu for no ginecologista Ele vai ter que primeiro tirar as teias de aranha Pra depois me examinar Exagerado E aí, pessoal Ei, o que aconteceu? Aconteceu uma porra do mal entendido Dois caras vieram bater no cadão E acabaram batendo na gente Porra, eram dois Descerebrados Esses caras não podiam ter feito isso Não é assim que eles vão ter a grana de volta Quem são esses caras, hein, cadão? São os capangas de um agiota com quem eu trocava o cheque dos clientes Não, mas no começo era tudo bem, era normal Só que daí a clientela começou a desaparecer e eu fui trocando os meus próprios cheques Quer dizer, eu fui pegando grana emprestada Aí, uma dividazinha virou uma dívida zona Peraí, quanto você deve? Eu pensei que ia dar pra enrolar a coisa Pô, o cara é evangélico A grana que esse porra faz a jotagem, então deve ser a grana do dízimo No começo eu acho que eu devia estar devendo o equivalente aos quatro pneus do meu carro Agora É Eu acho que eu devo o meu carro inteiro O carro inteiro, cadão? Você tá fodido, cara E mais um pouco Você já terminou de pagar o carro? Que nada Eu paguei doze prestações Devo outras doze E dessas doze que eu devo, devo estar com cinco prestações atrasadas Não, a gente vai dar um jeito, vocês vão ver A gente dá um jeito, cadão Que que é isso, moleque? Cala a boca, cara É só você fazer as contas que você vê que não tem jeito, porra É que você não sabe Você não tem a mínima noção Mas os maiores ladrões desse país São os bancos e as suas financeiras Não, peraí, que que eu tô falando sério Presta atenção, se o cara Se o cara mal chegou a metade do financiamento É porque até agora ele só pagou juros Só pagou juros Ele ainda deve a porra do carro inteiro pra porra do banco É por isso que eu sempre falo, viu? Sempre A vida é dinheiro Tem que ter dinheiro, cara Money Quem tem dinheiro não passa por isso tudo, tá? Caga em banheiro de luxo e ainda tem mulher boazuda do lado O oficial de justiça já deixou a notificação pra eu devolver o carro pro banco Olha lá Mas eu não tô falando Eu tô falando A merda é pior ainda É, mas eu tô deixando umas três quadras aqui Eu não, senão ele pega e leva Pra quem que você vai dar a porra do carro? Pro agiota ou pro banco? É É o seguinte Eu tenho a solução pro problema do carro do cadão Érica O que que houve? Ué Se eu não me deu o seu cartão com o telefone Não era isso que você queria? Que eu ligasse? Então Eu tô aqui Bom Por enquanto você fica nesse quartinho aqui A loja do meu irmão Depois eu falo com ele Aqui você não incomoda ninguém Ai Tô morta É um doce, viu? Érica, eu só não entendi por que você tá aqui Eduardo Uma boa Eu não quero falar disso agora não, tá? Tá bom Aí atrás tem um chuveiro, tá? E daqui a pouco eu vou pegar uma coisa pra você comer Bom Fechado Senhor presidente do Banco Central O senhor deve perguntar Por que que eu resolvi infernizar sua vida? Ou quem sabe podia ser uma Uma outra autoridade da república, né? Senhor presidente do Banco Central Vá a merda Eu não tenho que te dar a mínima satisfação Aliás, eu não esqueci que o senhor me deve E se todo mundo tem medo Tenha medo também Estranha essa vida, né? Por quê? Não sei Eu te conheci do nada Num concurso de beleza Eu tava só de passagem Eu também Tava só de passagem ali naquele concurso Aliás Que concursinho safado aquele, né? Eu não sei de onde você veio Quantos anos você tem Bom Eu sou de Américo de Campos Interior Tenho 17 anos A descrição da minha cidade é mais ou menos assim Tem uma praça Uma padaria E uma igreja Parece com alguma outra cidade do interior Você é bem novinha, né? Ah As top models fazem sucesso cedo Desde os 14, 15 anos Quando eu te liguei Eu vou confessar que eu tava meio assustada Eu não sabia direito se a minha praia era cidade grande que nem essa Mas agora eu tô mais calma Família dá uma segurança, né? Será que quando a gente sai de perto Parece que falta um pedaço E a gente só percebe quando a gente tá longe Família é coisa gozada Mas nossa Como pra você as coisas acontecem rápido, né? A gente já tá falando de família Daqui a pouco vamos começar a falar de Deus Você acredita? Claro Foi ele que te colocou no meu caminho Às vezes as coisas não acontecem, né? Fazer o quê? Mas é só você parar um dia Ficar um segundo quieto Que, cara É impossível você compreender E aceitar as coisas Sem pensar em Deus Eu nasci acreditando Mas depois, pouco a pouco Como diz meu amigo André O diabo toma conta da gente E a guerra se estabelece É Vai ver o que faz da gente o ser humano É o fato da gente ter Um pouco de Deus E um pouco do diabo Eu vim conquistar a carreira aqui Eu acredito Boa noite Boa noite Fala, maninho Edu Ué? Fazendo lanche aí no fundo, cara? Cadê? É o seguinte Uma amiga minha do interior Tava precisando de ajuda Ela não tinha onde ficar Eu trouxe ela aí pro quartinho dos fundos Tudo bem? É por pouco tempo Amiga Amiga, né? Amiga Tudo bem Qual que é o nome dela? Érica Deixa ela dormir Que ela tá cansada Beleza? Cês não sabem Dá pior Além da vontade de cagar Toda hora Agora eu tô com vontade De mijar toda hora Às vezes eu acho que é Excesso de exercício solitário Exercício o quê? Solitário, Edu Punheta Amanhã eu vou fazer um exame Um espermograma Boa sorte O que que é um espermograma? Saturno Cabeça do dragão Bonita, eu não sei por que você ainda quer saber o que dizem as cartas Hoje eu tenho um motivo especial para que você leia as cartas pra mim Mas você disse que viver é esperar o dia a dia E viver é um dia por vez Você sempre tirou as cartas pra mim pra se divertir Mas você sempre acerta Mas eu não vejo nada de muito especial Eu olho e pressinto É uma sensação minha Mas isso é que é bacana Você é espontânea Não faz grandes promessas E deixa as pessoas tranquilas É isso que todo mundo quer Sabe, Nita Tudo que eu achava que eu queria ser na vida É ser modelo Ser famosa E na verdade Esse mundinho da passarela Esse mundinho fashion Trata a gente como um mero produto descartável Eu fiquei de saco cheio Isso me irritou muito Muito mais de quando eles falavam que eu tava acima do peso Com umas graminhas a mais Por quê? Eu odeio aquela mulher que vê no homem e enxerga ali o seu sustento É, e nesse mundinho aí das passarelas Você tem que ser mestre da futilidade Da putilidade, né? Tem que estar dando risada Enquanto tá odiando a pessoa Não mexe com um lado muito legal, não Sei Sabe, a gente fica batalhando 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 Indo em teste, indo em teste Não conseguir nada Às vezes dá vontade de abandonar tudo E casar pro primeiro homem rico que aparecer Não vou fazer Vai dar vontade Eu tive cinco maridos E sabe qual é o melhor momento da minha vida? Agora Agora que eu estou sozinha Perdi todos os maridos Mas perdi também todos os tabus Todos os medos Todas as vergonhas E perdi também o respeito demasiado pelos outros E por mim mesma Como é bom você poder abrir a boca Sem pensar duas vezes Sem nem sequer saber se você está Detonando ou contribuindo com a sua imagem Merda! Caralho! Cacete! Puta que pariu! Chachaca cabeluda! Viu? O mundo não acabou Ai, Nita, você é demais Você não sabe como isso liberta A gente fica livre Quando não tem mais nada a perder Eu levei 60 anos Pra conhecer a verdadeira Nita Sabe, me dê um cutuco aqui Não sei Mas tem um pessoal aí Que quer fazer um programa de rádio De esoterismo Você é a pessoa certa pra isso? Eu? Mas isso não é picaretagem, Nita Ficar empolhando as pessoas Se você não fizer Outra pessoa vai fazer Você pode fazer isso Dando carinho pras pessoas Sem necessariamente Pensar em estar tirando o dinheiro delas Tá, mas eu vou acabar ganhando dinheiro em cima disso E daí? E daí? Que ruim? Que bom? Ou você vai querer fazer a vida toda O papel da boa garota Só que um pouquinho mais descolada? Vai ganhar prêmio de quê? Parabéns, Carolina Você foi uma excelente menina Uma boa adolescente Uma boa senhora de sociedade E pobre e infeliz Puta que pariu Puta merda Puta merda Calma, Anissa Você é muito querida, Ju Promete que vai pensar Teste de elenco Novela A Vingadora Apaixonada Tomada 1 Take 1 Verônica Você não sabe o que eu venho sofrendo Desde pequeno Eu sou tratado como um bastardo Aos 15 anos Eu descobri que eu tinha Câncer nos testículos E hoje E hoje Você não sabe, Verônica Eu não sei o quê Eu só tenho uma bola O teu amor é a minha redenção Tomada 33 Gravando A ação Verônica Você não sabe o que eu venho sofrendo Desde pequeno Desde muito pequeno Eu sou tratado como 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 Sem bola Oi Oi Você é o? Eu sou o Ricardo O pessoal me chama de Cadão Sou irmão do Eduardo Também sou dono aqui da Birosca Eu sou a Erika Não sei se o Eduardo já falou de mim Olha Eu não queria incomodar, tá? Não, imagina Incomodo nenhum Sabe o que que é? Eu não tô conseguindo fazer o chuveiro esquentar É, chuveiro velho Tem um segredinho Eu te mostro Obrigada Oi Oi Pois bem, seu Guilherme O exame de espermograma É feito da seguinte forma Vou te levar até uma sala especial E lá o senhor faz a coleta Nós precisamos de no mínimo 50 mililitros de amostra de esperma O meu médico, ele tava assim meio culpado, sabe? E daí ele não me explicou alguns detalhes É... Como é que eu faço a coleta? Através de masturbação Ah, lógico Cabeça minha Obrigado Pra realizar esse exame O senhor precisa estar em abstinência sexual Pelo menos 5 dias O senhor está em abstinência? Olha 5 dias pra mim é muito tempo Mas O que que a gente não faz pela medicina, né? Assim No seco Na raça Só um especialista como eu, né? Eu vou pensar na enfermeira Ela deve ter uns pequenos loirinhos Deve ter uma bunda gostosa Será que tem 50 mililitros aqui? Acho que sim Quer dizer Pensando bem Acho que não Acho que eu vou precisar de uma seguida Ah, 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 ah Senhor Ricardo Quem que é o senhor? Eu sou oficial de justiça e tenho aqui o mandato da 4ª Vara Civil Para a busca e a apreensão do seu veículo Me entregue a chave do carro e me mostre onde está o veículo, por favor Eu estou disposto a colaborar Só que a gente vai ter que deixar para outro dia Como assim? Eu emprestei o carro aí para um amigo e ele foi viajar Seu carro será recolhido com sua concordância ou contra sua vontade Fui bem claro? Assine aqui, por favor Guiga aí seu plano milagroso Mas era a única saída possível para a merda de situação em que eu me meti Devendo para o banco e devendo para o agiota A ideia do Guiga era bater o meu carro, dar perda total, pegar o dinheiro do seguro E quitar o financiamento do banco E com o dinheiro que fosse devolvido pelas parcelas que eu já tinha pago Pudesse abater do que devia para o agiota e diminuir a dívida com ele É, não era tudo, mas era um início O cara que indicaram ao Guiga, que batia carros para dar o golpe do seguro, estava finalmente chegando E aí, pode me chamar de doutor Esse aqui é o Kivis O carro é esse aí? Eu não sei se eu confio muito nessa ideia do Guiga não, hein Tem certeza que esses caras são bons? Ah, eles já bateram três carros dos meus amigos e deu certo Olá pessoal, o Fabião E aí galera E você é a tia de quem? Essa é a Anitta, minha amiga E minha futura empresária Empresária, ó, veja só como estamos vindo, hein Fazer o que? Se me chamar de tia, vai ver o que é bom para torcer Quando você estava no jardim, eu já estava no meu terceiro marido Fica tranquila, viu tia? Me chama de tia mais uma vez Pega os seus bagos bola por bola Torço com as minhas próprias mãos Espremo e tomo em forma de suco, viu? Seu mini pitudo Ih, que garcidão mal, hein Mandou bem, né Com vocês, Anitta Ei, gente, boa noite Ó, essa aqui é a Erika, uma amiga minha que está parando lá na birosca Por favor, eu quero que todo mundo trate ela bem, beleza? Seja bem-vinda, Erika Muito bem-vinda, hein Parece que os meninos ali se entusiasmaram, né, com a nova garota Oi, amor Que brinco é esse, Edu? Opa, a turma aumentou Nita, esse é meu namorado Oi Ela é uma amiga dele Eu te falei que tinha alguma coisa meio estranha com o Eduardo Agora ele me aparece com essa daí Mas, Erika, se você quiser eu posso te ajudar Ah, eu sempre quis ser modelo Carol é a amiga que eu não tive durante toda a minha vida As vezes meio alternativa, meio desajustada, mas boa cabeça Ao lado dela parece que eu sou a mais imprudente Isso me faz bem Pelo menos não faz me sentir uma velha esquecida, inútil, já descartada das estatísticas E quando eu vejo a Laura, vejo a moça que fui antes do meu primeiro casamento Gostaria de poder ajudá-la, mas enfim, cada um escreve sua própria história Você é de onde mesmo? De Américo de Campos E o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim há um tempo atrás para um concurso de Miss E daí apareceram alguns convites de umas agências de modelo Eu vim vendo o que dá Bom, e agora aqui no videoquê é a vez da Erika Laura, você quer cantar comigo? Não Eu vou com você Eu vou te mostrar minha voz de barítono Você não quer ir também? Sim Essa menina Erika, elétrica, hein? Eu achei ela um pouco atirada Ela é boa ajuda mesmo É Parabéns, hein? A dupla de vocês é boa, me daram bem Eu e a Erika somos dois cantores natos Você não fez porra nenhuma, cara Você não fez nem a segunda voz Se você fez alguma coisa, meu irmão Você fez a décima voz Ih, tá com inveja Esse negócio do carro foi só um pequeno começo da salvação do Cadão, tá? Gente, eu pensei e tenho uma ideia para levantar o dinheiro e ajudar o Cadão a sair desse Peraí, gente, eu não tô precisando de ajuda, não Cala a boca, Cadão Cadão Ninguém está te perguntando Nós vamos simular uma campanha beneficente nos faróis Mas as campanhas de donativo nos faróis são para pessoas doentes E estar falido o que é? Não é estar doente num mundo em que só tem valor as pessoas que têm dinheiro? Quem não tem dinheiro é zero à esquerda Quem deve é lixo Tá, mas essas campanhas não são só para entidades sociais? Eu já peguei dois telefones dessas faixas E sabe onde estão? E em lugar nenhum Será que a gente tem coragem, cara de pau, para isso? Ih, Edu, você não é à toa Encare isso como um exercício de interpretação dramática Você não confia no seu taco, cara? É verdade, Carol A gente tem que fazer alguma coisa grande para ajudar o Cadão Senão ele não vai sair dessa Mas o Cadão... Eu vou falar uma coisa Eu nunca paguei os telefonemas que eu dou lá na loja dele Nunca, tá? É, a verdade é que meu irmão também nunca me disse não E eu acho que ele está nessa pior também por causa disso, né? Por isso, eu estou dentro dessa Eu também Também não é assim, né? Cala a boca, Cadão Cadão Eu também ajudo Afinal de contas, é lá onde eu estou morando, né? Ah, não sei, viu? Eu sinceramente Não acho que a gente tem tempo para ficar pensando sobre o que é certo Ou sobre o que é errado Porra Tudo o que a gente sempre pensou que fosse certo Só favoreceu os que fazem a lei E esses só pensam neles mesmos E os que têm dinheiro É por causa deles Que a gente a vida inteira só se preocupou em fazer o que era certo 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 pra quem? Certo pra eles, com certeza Mas não necessariamente certo pra nós Não certo pra você, nem pra você Pô, como é que é no final? O final é sempre o mesmo Eles ficam totalmente satisfeitos Plenos E nós? O que a gente ganha com isso? Qual que é o nosso grande prêmio? É ganhar um dinheirinho de merda Ou quem sabe, talvez, até um tênis Nike Ou um Reebok De merda Ou então Comprar um cosmético novo da... Da Revlon Revlon? É Que merda Ou então levar pra casa Levar pra casa uma marca nova de iogurte Como se isso fosse a grande conquista da semana Ter um apartamentinho na praia Com um carro importado Totalmente brega Alienado Pô Sonhar Sonhar em ser uma top model Sonhar em Protagonizar a próxima novela das oito Ou até então, quem sabe Ser uma grande estrela do rock Porra Nós não nascemos pra ser tubarão, não A gente é tudo peixinho, sabia? E é bom a gente assumir o nosso posto O nosso lugar de peixinho Se a gente quiser chegar em algum lugar Pô, eu sou totalmente a favor do seu plano, Nidão Pelo cadrão Mas principalmente pra mostrar Mostrar pra nós mesmos Que se a gente consegue ser útil E lucrativo pros outros Então a gente também vai ser pra nós mesmos, porra Tudo bem, André? Pouco do discurso do cacete Nós vamos tomar uma atitude por você Se tudo der certo Você vai fazer algo por outra pessoa Essa noite eu vou sonhar com você, tá? Enfim, consegui Depois de alguns dias de negociação Eu tinha conseguido o passe livre de uma produtora Pra acompanhar ao vivo a gravação de um filme pornô Nessa experiência de campo que eu tava tendo pra reportagem Esse era o momento do auge Já pensou? Eu, nos bastidores de filmagem de um vídeo pornô Ninguém ia acreditar É, mas essa minha experiência era confidencial Eu ia fazer de conta que tava fazendo o making of Ninguém podia saber que eu era um jornalista Você faz o making of de verdade Vai coletando as imagens que você precisa E em seguida você vai ver Que é como se fosse gravar o último filme da Disney E por que, exatamente, eles chamam esse gênero de filme pornô de gangbang? O gangbang é quando é uma suruba Onde há só uma mulher e vários homens Entendeu? Ah, entendi É por isso que tem tanto homem por aqui Você sabe quais são os meninos que vão participar da cena? Não, eu não vi ninguém conhecido Ei, e você? O que você faz? Trabalho num posto de gasolina E você? Já participou de um pornô antes? Pelo jeito, vocês são novatos Por quê? A gente tá aparecendo? Meu, aqui não tem tempo pra nós É ficar de pinto duro na hora que precisar Meter e pronto E pode gozar, cara? Tem que gozar fora Se gozar dentro, eles tiram o cachê Que sacanagem Essa grana é importante pra mim Tô com dois aluguéis atrasado Pensa nos aluguéis e tudo bem Pô, se eu pensar nas dívidas aí é que eu brocho, né? Aí, tá fudido? É Usa o meu truque Imagina que tem um monte de gente pensando que eu sou o maior garanhão de todo mundo O cara é mó metida gostoso, né? E pelas cuecas aí Não dá pra ver que você tá com essa bala toda assim não Eu já fiz mais de 30 filmes Estarei com 6 homens Mas o que eu gostaria mesmo é que você estivesse aqui Gostoso! Olha só a nossa atriz chegando, hein, gente? Oi! Linda, linda Tudo bom, Samanta? Tudo bem Tranquila? Pô, mas espero que ela não tenha um xilique dessa vez, né? Cala a boca, cara Com tanto pinto que vai entrar aí O melhor que você tem que fazer é ficar de boca fechada Aí mesmo Olha só que presentão pra vocês, hein? Olha só que presentão pra vocês, né? Caramba! A mulher vai com 6 mesmo? Vai! E se 6 não vender mais, vamos botar 10, 20, 50 O negócio é vender, né? E aí, cara? Tá com o pensamento longe? Sim! É, cara, meu Minha mulher pediu pra eu comprar macarrão pra ela Vou ter que passar no supermercado quando sair daqui Pornô é a mais primitiva e rude forma de cinema É aquela que não simula Faz! Se eu gostaria de dirigir um filme que fosse pra festival? Ah, não sei A essa altura Só de pensar, acho que me daria um tédio Moço, dá uma ajudinha pra gente Compre uma balinha Olha, é pra sociedade de Hansenise Muito obrigado, hein? Tchau, tchau Minha bala, caralho! Os fracassados, os falidos, os sem grana Ou seja, nós, nós somos os leprosos dessa sociedade podre Entendeu? Vamos pedir, vai Ânimo Moça, vai Uma ajuda, uma pequena ajuda Você vai trabalhar? Moça, a senhora já foi estudante o dia Vai, cadão Tô resolvendo umas coisas aqui Ah, eu achei que você tivesse saído com os meninos de novo Resolvi ficar, eu precisava refrescar a cabeça Eu queria te dizer que essa nossa campanha aí pra te ajudar Pô, você merece, viu? Você é um cara muito legal Só que ficar aí nos taróis, muito sol, cansa, viu? Não sei como agradecer a todo mundo por essa força que me deram Especialmente você, que mal chegou aqui e já chegou ajudando Obrigado O Eduardo tá aí? Não, ele já foi Eu... Eu tava precisando Te beijar Então beija Se alguém dissesse há um mês atrás Que eu iria fazer uma experiência de sexo bizarro incluindo excrementos Eu seria o primeiro a dizer Esse sujeito tá louco Mas se eu tava num transe ou não, não sei Mas tava disposto a viver as coisas de perto E o engraçado era perceber que as coisas estavam me transformando Mexendo comigo Minha última ideia foi colocar em prática E ter a sensação de alguns filmes pornôs que eu vi Os parceiros tinham orgasmo quando tinham contato com o excremento do outro Recebiam um xixi na cara Merda na cara Não tive coragem de pagar uma pessoa pra isso E resolvi experimentar com uma boneca de sexy choque mesmo Alô? Oi, chefe Tudo? Eu tava pesquisando Eu sei, eu sei Eu não fui trabalhar ontem Porque eu não tava legal Mas eu tô vendo novas coisas Novas fontes Novos anúncios Há muitas loucuras, chefe Não Não, não Eu não tô me envolvendo não De jeito nenhum Claro que não Pode deixar Tá bom Tchau Tão boas essas fotos, viu? Tão boas Só falta um pouquinho de produção Entendeu? Um corte de cabelo diferente Um cabelo diferente Um decote aqui Um decote ali Mais assim Mais caras Bocas Mais up Mais fashion Entende? Eu fico feliz em você estar dizendo isso Pronto? Ah, bom demais Legal, legal Ah Tá, tchau Você tá morando aqui em São Paulo, então? Tô sim, tô Quer dizer Pelo menos por enquanto, né? Nem pensa em sair Hoje em São Paulo Amanhã em Nova York Tchau Legal Oi, fala Aham Tá Tá ótimo Tá tudo bem Aham Outro Tá bom Vocês trabalham com a Alô Garota? Trabalhamos Nós trabalhamos com as melhores revistas Pra você trabalhar Tem que ter mãe, tia ou avó por perto? Não, não Ninguém Um ponto a favor Ah, então Boas fotos pra você Pode ser, quem sabe Que eu possa ser uma modelo O que eu sei é que eu tô virando uma página da minha vida E começando tudo do zero Aqui na cidade grande As pessoas são agradáveis Parece que só tem gente sorridente Eu faço cara de boca E eles acham o máximo Bom dia Todas as manhãs Aqui na Onda FM Tem informações Dicas Rainita, eu também não sei por que desse vestido aqui Isso aqui não é televisão É rádio Não interessa, menina Tem que entrar no clima Ô Carol Você não esquece De a cada três minutos Dá o número telefônico Que vai ser feito as consultas Eu já sei Já sei Eu já tô nervosa Tudo bem Mas não esquece Já que o programa é esotérico A gente tem mais É que espantar as bruxas Vamos pra nossa terapia Agora repitam junto comigo Merda Merda Pela primeira vez nessa sintonia A grande musa A jovem bruxa Linda e misteriosa Carol E vamos pra nossa primeira ouvinte do dia Quem tá na linha? Ana Meu nome é Ana E de onde você fala, Ana? Sou de São Paulo Capital E o que você gostaria aí Que a nossa musa esotérica Respondesse pra você? Eu gostaria que ela tirasse as cartas pra mim Venho passando por um período bastante difícil Eu sinto pelo seu sofrimento, viu? Mas são esses momentos que fazem a gente compreender um pouco mais sobre a gente Sobre nós, seres humanos Você é uma pessoa boa, Ana Você é uma pessoa iluminada Tem tudo pra ser feliz As coisas vão acontecer pra você, sim E pra melhor Em breve, Ana Só que pra isso você precisa se ajudar Você precisa ir à luta Você precisa ter coragem A Carolina, eu tenho certeza que vai brilhar E nós com ela Não vamos cuidar dos negócios dela? E amanhã, no mesmo horário Ela, linda, misteriosa A jovem bruxa A musa esotérica Carol Eu falei, Carol Que você era a pessoa certa pra isso Oi, Edu Não deu pra ir lá te ver Ah, tudo bem Eu também nem parei em casa De manhã eu fui na agência E eu acho que a mulher gostou de mim, viu? Daí ela marcou uma sessão de fotos E eu acho que ficaram lindas Bacana Obrigada, viu? Se não fosse você... Ah, para com isso Quer me ajudar? Quero Agora só vai ficar bonito Ah, não Ah, Erika Minha vez Ai, desgraçada Laura Você pensa que sou trouxa? Laura, o que você está dizendo? Edu, acorda Depois que essa tal de Erika que chegou Você está tudo assanhado Quer saber como ela está Você está bem? Você teve almoço? Você nem me procura Nem me liga mais Mas eu acho que era isso mesmo Não ponha culpa nela, não Nosso relacionamento já tinha passado Da data de validade, né? Se faltava a gente dar uma olhadinha Na etiqueta da embalagem Tchau E não adianta correr atrás de mim Eu não volto Merda, merda Puta que pariu Merda, merda Quem era? Um vendedor Nossa Esses sites de sexo E pornografia da internet Estão cada vez mais pesados Mas me responde Quem terminou a final? Você ou a Laura? A Laura E você? Está legal? Eu estou confuso Não sei qual A Laura era um relacionamento sério, sabe? Todo dia ali, tranquilo Agora com a Erika é diferente Você gosta dela? A Erika apareceu na minha vida Como uma miragem Assim, linda, pronta E aí eu fui descobrindo Que ela é uma pessoa fantástica também Hoje ela me ajudou A pintar meu quarto Meu, essa menina é especial Pensa bem, Eduardo Ah, quer saber? Eu gosto dela e pronto Lasque-se o mundo Eu vou ficar com a Erika e pronto É dela que eu gosto Maninho Acabei tudo com a Laura O que você está aprontando, Edu? Eu vim falar isso com a Erika Meu, eu gosto dela Edu, você tem certeza Que você gosta mesmo da Erika? Não sei Não é um deslumbrizinho, não Não há uma atração de momento, cara Não, eu gosto dela Olha, Edu Eu acho que Que a Erika não é legal pra você, não Eu não sei, Zé Acho que ela não é bacana, não Pra você O que você está querendo dizer? É que tem mulher Que nessa idade Elas não estão afim De ficar com um cara só Você está me entendendo? Eu não sei É da natureza Elas são volúveis Assim mesmo Você transou com ela? O que se eu transei? Transou ou não transou, porra? Calma, cara Você não precisa ficar nervoso, porra Não dá pra confiar em ninguém mesmo, né? Caramba Você tem namorada, Eduardo Mas se eu não gostasse da Erika Eu não ia fazer tudo o que eu fiz por ela Ah, é? Então por que você não vai atrás da Erika? Ela está lá com o Guiga no bar do Benedito Os dois estão se divertindo Do you, do you wanna dance Baby Do you wanna dance E quando o sol nascer A festa acabar Pra casa eu vou te levar Baby Sento muito, seu Marcio Sento muito Mas os tempos estão difíceis E a empresa está reduzindo seu quadro de pessoal Eu sei que o senhor tem anos de empresa Mas os chefes querem gente nova Eu acho que eu sou um puta do otário, não é isso? Meu, eu te dou com a Arita Te dou minha mão E você trepa logo com o meu irmão? Calma Você tem namorada Tinha Tinha Quando eu te vi Eu te achei legal Bonitinho Mas eu não podia ficar pensando em você Pô Eu tenho convivido com vocês Mas quando eu volto lá pro quartinho Eu me sinto sozinha Ele tava lá Aconteceu Que merda Merda, merda, merda É foda, cara É foda, viu? É foda Quando as coisas parecem que estão acontecendo Aí vem uma coisa e fode, né? Que merda, cara Caralho, Guiga Que que aconteceu, cara? Pô, eu nunca vi você assim Falando todo sério Você não viu, cara? Pô A minha vida inteira eu batalho por três coisas Ter grana no bolso Dar uma bela cagada E mulher, cara Na hora que eu tava quase conseguindo uma mulher legal, cara Sentindo o cheiro da pele dela, sabe? Nossa, cara Que cheiro Que delícia, cara Daí vem o Eduardo e me tira Porra, deixa a menina com o Eduardo Não foi o Eduardo que achou ela primeiro? Por que que você não pensa em outras coisas na vida, Guiga? Você só pensa em coisa fútil Fútil? Porra Tenta ficar dois dias sem cagar pra ver o sofrimento, cara E dinheiro, cara Mulher Sem essas coisas não se vive Enquanto você fica aí com seus problemas de merda Tem um monte de gente aí, a grande maioria Com o problema de verdade Para Todo dia os caras falam lá, Guiga Chega, chega, André Eu já conheço o seu discurso, cara André, não dá pra ficar fazendo pose de vítima, cara Ninguém gosta de quem parece um coitado Puta, Guiga Eu sei, cara Eu sei Você tem até razão na maior parte das coisas que fala Mas não dá pra ficar esperando o mundo mudar Só pra depois começar a viver Pô, pô isso na tua cabeça Esse teu pensamento é mesquinho, cara Pô, eu só sei que eu preciso falar com o Eduardo, cara Ele deve tá bravo comigo Ele é um que vive num castelo de ilusão todos os dias Pô, André Pô, sou eu que acabei de perder uma mulher, cara E você que fica com esse discurso de corno Para lá, cara Pô Ah, vai tomar no cu, pô Ah, vai tomar no cu você Para lá Ainda fica ouvindo você falar Aí está, tudo que eu dei Gostou do descontinho que o chefe deu? Ele é compreensivo É um homem de Deus Segue pela estrada do senhor Ele não deu descontinho nenhum Ele sempre cobrou mais do que devia Ô, respeito, meu rapaz Com esse dinheiro Esse dinheiro ganho Vai todo pras obras da comunidade Pra nossa comunidade É muito mais do que um dízimo Eu, inclusive, te aconselho, irmão Contribua com o pequeno dízimo Um ato como esse Vai aliviar a sua alma E com certeza A redenção vai chegar até você Deus vai olhar por você Fique com Deus, meu rapaz Tá bom? Ah E quando precisar de uma graninha extra Entra em contato com a gente Tá bom? Precisa de dinheiro de você Nem se reencarnasse Se esse é o Deus Que venha logo o diabo Você viu aí que eu vou... O quê? Ai, Carol Eu não acredito que vocês tiveram coragem De pedir isso pro Cadão Não é? Um grande favor Se retribui com um grande favor Ele vai dar chance Que uma mulher não teve a vida toda E não esperava mais ter Depois dos 50 anos Você viu que hoje ele tomou banho E trocou de roupa? Tá, né? Cueca nova Sentiu a terra tremer Os olhos se viraram Cadão Chegou a hora de você pagar a sua promessa Vai com calma com a Suzy Ela pensou que tudo não passava de uma brincadeira Que nunca ia acontecer E topou É como se fosse a primeira vez dela Por favor, trate-a bem Não sei se será melhor Ficar devendo pós-diota Ok, a perroa pra mim, irmão Cadão, desbravador Sabe, Cadão Eu não pensei que essa brincadeira assim Fosse tão longe Nem eu Como que a gente faz, então? Ai, cadão Ai, cadão Atenção, uma mensagem de prosperidade passa a Carol. Mais notícias, meu amigo. O que foi, Fabinho? Descobriram o seu trabalho de repórter metido onde não deve? Quanto a isso, eu também ando preocupado. Não sei. Cada vez mais eu tenho a impressão de que tem gente sabendo que eu tô xeretando por aí. Não é paranoia sua, não? Não sei. Fica esperto, Fabinho. Fica esperto. É justamente sobre isso que eu queria te falar. Quem tem que ficar esperto, meu chapinha, é você. Eu? Sabe a sua namoradinha, a Érica, a ingênua candidata, a Miss Beleza, a menina do interior que veio tentar carreira na cidade grande? Tá, o que tem ela? Isso aqui é pra você poder ver. Pega. Mas eu te adianto o que é. Navegando na internet, pesquisando em sites eróticos e pornográficos, eu resolvo entrar num site especializado em ninfetas. São várias fotos de meninas peladinhas, com caras atrevidas. Adivinha de quem tem foto ali? Sem sutiã, sem calcinha. Eu te avisei. Confere quem é antes. Depois daquele concurso lá, apareceram algumas propostas. Essa daí das fotos foi uma delas. Pô, eu fiz porque a minha família precisava de grana. Minha família é dura, sacou? Só que, se fosse numa puta revista, numa playboy da vida, todo mundo ia achar lindo e maravilhoso, né? Nossa, que chique, que corpo, no artístico. Agora, só porque é uma coisa menor, todo mundo condena. Hipocrisia, né? Essas fotos nunca eram pra ter circulado na minha cidade. O fotógrafo prometeu. A única coisa que eu sei é que cidade do interior, mocinha pelada, não fazem uma boa combinação. Todo mundo lá ficou sabendo. Meu pai só faltou até um infarte. Aí, eu achei melhor aliviar a barra dele e sair da cidade. Sei lá, a gente tem que fazer o que dá pra se defender, pra sobreviver. Eu não te condeno, não, pode crer. Mas eu acho que não tem mais clima entre a gente, né? E eu não gostaria que você continuasse parando lá no quartinho da Birosca. Eu vou voltar pra minha cidade. Dorme hoje, que amanhã eu te levo. Não, não precisa, não. Não, eu faço questão. Eu te levo. Tá. Vamos? Você sabe que aqui é uma sauna especializada. Sei, claro que eu sei. Perfeito. A despesa você acerta na saída. Tá legal. Tchau. Tchau. Solteiro? Não. Eu já tenho compromisso. O que você tá fazendo aqui? Tô fazendo sauna. Quer dizer que você é jornalista. Eu? O que você quer, hein, cara? Quer colocar nossa bundinha e nossa cara no jornal, é isso? Não. Não há nada disso. Eu acho que é isso que você... Que brincadeira é essa, gente? O teu rabinho é virgem? O quê? Olha, você tem sorte de se iniciar com dois caras assim, ó. Experientes com a gente. Vamos parar pra aqui, vai. Você não vai gritar, não, né, mocinha? Ó, pode ficar tranquilinho que vai ser gostosinho, tá? Não vai ser nada gostosinho. Chega, eu não tô gostando dessa brincadeira, não. Para, gente! Para! Para! Carol! Carol, o que que foi? Carol? Pelo amor de Deus, o que que aconteceu? A Anitta morreu! A Anitta morreu! A Anitta morreu! Tá mais calma? Tá tudo bem. Eu estraguei tudo, né? Não vamos falar disso agora, tá? Demora muito até lá? Não. Eu acho que antes de escurecer a gente chega. Você se acha um bom ator? Você fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Não, porque às vezes eu acho que o que falta pra você é você mesmo se valorizar. Você se considerar bom naquilo que você faz. Arica, depois a gente conversa, tá? Vamos embora. Então, então, senhor André, senhor André, o que está atrás de sua ideia é escrever cartas ameaçadoras a uma das mais importantes autoridades como presidente do Banco Central. Eu gostaria de saber quanto é que o senhor ganha? Tadeu, escreva. O senhor André está especulando o salário de um delegado. Positivo, doutor. Quanto que eu ganho não lhe interessa? Interessa? Interessa porque, desculpa, seu delegado, mas... Mas, pelo meu ponto de vista, isso aí ganha pra ficar... Pra ficar pagiando as autoridades, em vez de cuidar da segurança pública como devia, entendeu? Senhor André, não me interessa como o senhor vê as coisas. Eu quero saber quem age com você. Eu gostaria de saber o que que faz o presidente do Banco Central ter medo. Porra, o que ele deve? Existem loucos, esquizofrênicos, paranoicos, psicopatas ou não? Eu? Eu, louco, paranoico? Porra, seu delegado, eu sou um fodido. Porra, meu pai é um fodido. Você quer saber? A minha família inteira é uma família de fodidos. Porra, a única coisa, a única, única, única coisa que eu quero... É esse prazer que o senhor está me dando agora, entende? É que se eu estou aqui... Se eu estou aqui é porque por um minuto... Por pelo menos, pelo menos um minuto... O presidente do Banco Central pensou em mim. Pô, ele pensou em mim, ele teve medo. Seu delegado, ele viu... Ele viu que tem gente... Tem gente de verdade, tem gente de verdade abaixo dele. Tem pessoas onde ele só vê números. Ele viu, ele viu que ele não tem controle de tudo. E o pior de tudo... O pior de tudo... É que ele mostrou que ele sabe que ele distribui mal entre as pessoas. Você quer saber, sinceramente? Sinceramente, isso até fez com que... Com que eu revesse... Com que eu revesse meu ponto de vista em relação a ele. Porque nesse duelo... Nesse duelo ele piscou. Ele piscou... E sinceramente... Sinceramente, do fundo do meu coração... Eu tenho... Uma grandiosa banana para o presidente do Banco Central. Entendeu? Recolhe esse moleque para a cena. Vamos deixá-lo de molho 24 horas para averiguações. A vida é louca, né, Edu? Eu sempre achei... Que eu tivesse uma vontade de viver a mais que as outras pessoas. Não sei... Uma energia a mais... Que não cabia direito dentro de mim. Eu acho que foi por isso que eu sempre tive disposta... A fazer mil coisas... Para ter amor... Para ter prazer... Para viver... Para ser feliz. Só que daí eu cheguei à conclusão... De que tudo que eu gosto... Tudo que eu quero... Que eu vou atrás... Eu acabo destruindo. Eu acabo batendo de frente... E nada acontece do jeito que eu pensava. Que era para ser uma coisa legal... Acaba virando um problema. Cara... Uma merda isso. Edu... Será que isso tudo... É um poder de destruição? Ou é um talento? É... Os talentos às vezes são estranhos, né? Vamos lá. O que é isso? Não quero mais? Vai. Ensada do amor... Não quero mais. O que é isso? Não quero mais. Me dá um beijo. Um beijo. Edu, espera um pouquinho que eu já volto, tá? Eu já falei com meu pai, já tá tudo bem, viu? Você não tinha me falado que tinha um filho? É. Loucuras de uma adolescente apaixonada. Eu não te disse que tudo na minha vida era meio atravessado? Então. Bom, mas o que importa é que o meu filho tá bem, o meu pai tá bem e não tem mais mágoa entre a gente. Que bom. Que bom mesmo. É bom saber que vocês fizeram as pazes. Assim eu pego você, o garoto, a gente vai pra São Paulo, alugo o apartamento, eu sigo minha carreira de ator, você segue a sua de modelo, e a gente fica junto. Não dá. Não dá mesmo, cara. Eu já decidi. Meu lugar é aqui. Chega de aventura. E tem outra. Lembra que eu te falei que tudo que eu quero construir, eu acabo destruindo? Então, eu não quero te ver infeliz por minha causa. O melhor que eu tenho que fazer é ficar aqui, ver meu filho crescer. Meu pai também, coitado, tá sozinho. Você acha isso mesmo? Acho. Edu, eu gosto de você pra caramba. Eu queria ficar perto de você, te ter junto de mim, sabe? Saber que você é meu, que eu sou tua. De repente, você podia morar aqui com a gente, ou aqui pertinho, eu sei. Não é justo, Érica. Como eu posso ser feliz aqui? Eu não posso levar meus planos adiante. Como você vai ser feliz sem fazer aquilo que você gosta? Talvez um junto do outro, um perto do outro, já seja o suficiente. Érica, não dá. Eu abro mão de tudo. Agora da minha carreira não dá. Preciso ir. E a gente continua aqui na Onda FM. O esquema é aquele, liga pra cá e avisa pra gente como é que tá o trânsito. Vamos começar? Quem dá o toque primeiro aqui é o Gordo. Ele avisa que tá completamente zoado lá no trânsito. Tá tudo parado, ele quer saber uma rota de fuga. Então não, não dá pra gente, ele tá logo aqui embaixo da rádio. Eu passei no vestibular. Parabéns, parabéns. O pai tá voltando ali do litoral. E o Fábio tá o toque pra ele. Os homens largaram do teu pé ou não? Os homens, a Ju, que eu sou louco, cara. Eles até me recomendaram um tratamento num instituto psiquiátrico. É. Mas também eles falaram que não vão parar de me observar, não. Você curte com isso, né? Fala a verdade, não é? Porra, é lógico, Guiga. Quanto mais eu incomodar aqueles hipócritas filhas da puta, mais eu vou adorar, cara. Você é louco, cara. Baixa aqui. Porra. Tenho uma surpresinha pra você. Porra. Inventei uma coisa a 10, cara. Show. Uma coisa na qual eu tenho especialização e com certeza eu vou ganhar uma puta grana, cara. Porra, cara. O que que é? Aqui está a galinha dos ovos de ouro. Descarga com controle remoto. Descarga com controle remoto. Descarga com controle remoto. Que merda, filha da puta! Oh, baby, baby Now that I've found you, stay Let me love you, baby Let me love you You're just too good to be true Can't take my highs off of you Amor, let me love you, Mariana Frita Okay, because you've been there, I've been there A little bababababababah Titi-titi-titi-titi-titi A little bit more Tá tudo que bom Tá tudo que bem Mas realmente Mas realmente Eu, eu não sei que eu encerrei Eu Vamos adorar na galera Você não soube me amar 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 Minha vez que parecia Me deixei de dar coisas em tal E não é que a gente era A gente era um casal Não é que a gente era um casal Você não soube me amar 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 No começo estuveram ali O pacote de mim era maravilhoso A velha vai ajudar O nosso amor era pra que o seu esposo Mas de repente o amor enriqueceu Mas do dia que era ela Antes do dia que era eu Você não soube me amar Você não soube me amar Você não soube me amar Você é um sonho de amor Odece, odece, odece Odece, odece, odece Seja tão nervoso Nada, 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 nada A sua merceza é matigar Dessa maneira cinemática Odece, odece, odece Se for em casa Eu não vejo a boa noite Você é um sonho de amor Você é um sonho de me amar 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 Obrigado.